Oi gente, essa é uma moeda de um peso uruguaio do ano de 2005 Uma merdinha, vou virar ela Essa aqui é uma merdinha, tá vendo? Bem bonitinha, do Uruguai, né? Ô câmera, você pode focar? Só a câmera não foca, é uma merda Uma merdinha, deixa eu ver uma coisinha Nossa, merda de... aqui dá pra ver, velho Aqui é uma merdinha República Oriental, Del, sei lá o que, porque tá tudo focado aqui Pesquisa lá na internet, tá muito... tá uma bosta aqui Nossa, nunca funciona Olha Meu Deus Ela é pequenininha Mas dá pra ver agora, vai, 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 vai Tá vendo aqui a merdinha, agora sai essa aqui, tá vendo aí, ó República Oriental, Del, Uruguai Sai isso, um peso Então essa foi a merdinha E aí E aí